Prepare-se para reviver os momentos mais épicos do cinema e da TV. Aqueles em que os reforços chegam e mudam o rumo da história. Por favor, me ajuda. Sim, estamos falando dos momentos em que tudo parece perdido e, de repente, os heróis aparecem para salvar o dia. Se você ama esses momentos tanto quanto nós, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para nos ajudar a continuar trazendo mais vídeos incríveis para vocês. Em Matrix Revolutions, a chegada de Morpheus com a nave foi um momento decisivo na defesa de Zion. Ele chegou justamente no momento certo, quando a cidade estava prestes a ser derrotada pelos sentinelas. Sua chegada foi como um raio de esperança para os defensores de Zion, trazendo a força e habilidade necessárias para derrotar as máquinas. Em O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, Sarah Connor encontrava-se em uma situação desesperadora. Nesse momento de angústia e medo, ela foi surpreendida pela aparição do T-800, o mesmo modelo de Exterminador que já havia tentado matá-la no passado. Naturalmente, Sarah Connor se assustou e ficou desconfiada com a chegada do T-800. No entanto, ele se revelou como um aliado inesperado, reprogramado para protegê-la e seu filho. Alien, o oitavo passageiro, Ripley enfrentou um desafio terrível ao ter que proteger Newt de um inimigo implacável. Em um momento de extrema coragem e determinação, Ripley decidiu enfrentar a criatura sozinha, vestindo um exoesqueleto para aumentar suas chances de sobrevivência. O confronto foi brutal e sangrento, mas Ripley não desistiu. Com seu exoesqueleto, ela lutou bravamente, usando sua força e inteligência para derrotar a criatura e salvar Newt. Na cena crucial de Os Mercenários 2, os espectadores são tratados com uma explosão de nostalgia e expectativa quando o legendário Chuck Norris entra em cena para salvar Barney Ross e sua equipe. A trilha sonora dramática eleva a emoção da cena. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Enquanto os personagens, incluindo Barney e seus aliados, reagem com respeito e admiração pela presença do herói solitário e imbatível que chega no momento perfeito para virar o jogo, criando uma experiência cinematográfica incrivelmente emocionante e nostálgica para os fãs do gênero de ação. Em Star Wars Ataque dos Clones, há uma cena marcante em que Yoda, Mace Windu e um exército de clones Jedi chegam para resgatar Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Padmé Amidala de uma situação desesperadora. Os personagens principais encontram-se em uma arena de geonoses cercados por droides de batalha e monstros perigosos. Quando todas as esperanças parecem perdidas, Yoda e Mace Windu, acompanhados por uma força de clones, entram em ação para salvar seus amigos. Com a chegada dos reforços liderados por Yoda, a batalha muda drasticamente, rapidamente neutralizando os inimigos e liberando Obi-Wan, Anakin e Padmé da arena. Em uma cena emblemática da série de televisão Vikings 2013, Bjorn Ironside demonstra sua bravura e liderança quando conduz seus guerreiros vikings para a vitória, mesmo após ser atingido por várias flechas. Bjorn, interpretado pelo ator Alexander Ludwig, está à frente de seus homens em meio a uma intensa batalha. Embora esteja claramente ferido e em desvantagem, ele se recusa a recuar ou se render, mostrando seu espírito guerreiro e inspirando seus companheiros a seguirem seu exemplo. Enquanto Bjorn lutava bravamente, mesmo depois de ter sido atingido por várias flechas, seu exército se encheu de força e determinação para continuar a luta, fazendo com que lutassem com maior vigor e determinação. Os vikings poderiam encontrar a força interior para vencer seus inimigos e proteger suas famílias e suas terras. Em O Senhor dos Anéis, o retorno do rei, uma das cenas mais marcantes e épicas acontece quando Aragorn lidera o exército dos mortos. Em uma batalha final, esta cena é o culminar da jornada de Aragorn, em aceitar seu destino como herdeiro do trono de Gondor e reunir forças para proteger o reino dos homens contra o mal de Sauron. A cena começa com um Aragorn chegando ao portão negro de Mordor. Aragorn se mantém firme e pede que o exército dos mortos que ele havia convocado anteriormente se junte a eles para lutar contra Sauron. Quando o exército dos mortos chega, é com milhares de guerreiros fantasmas surgindo das sombras e alinhando-se ao lado de Aragorn e seus companheiros. Eles então avançam contra o exército de Sauron, lutando bravamente e sem medo da morte, pois já estão além dela. Essa cena é um momento crucial na saga O Senhor dos Anéis, que mostra a redenção de Aragorn como rei. Em 300, A Ascensão do Império, há uma cena significativa na qual a Rainha Artemisia, interpretada por Eva Green, resgata o general grego Temistocles, vivido por Sullivan Stapleton, dos persas que o cercam em um momento crucial da batalha naval. A cena começa com Temistocles enfrentando vários soldados inimigos sozinho, enquanto Artemisia observa a luta a bordo de seu navio. Esta cena é significativa devido às complexas motivações de Artemisia e aos conflitos políticos que cercam a história. Sendo uma aliada de Xerxes e uma comandante poderosa na Marinha Persa, a intervenção de Artemisia é inesperada e faz com que os espectadores questionem suas motivações. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Esta cena enriquece a dinâmica entre os personagens principais e adiciona nuances e reviravoltas à narrativa, tornando a história mais complexa e intrigante para o público. Lágrimas do Sol, 2003. O tenente A.K. Waters, interpretado por Bruce Willis, solicita apoio aéreo para resgatar sua equipe SEAL, que se encontra em uma situação crítica. A equipe liderada pelo tenente Waters está em uma missão humanitária na Nigéria e acaba sendo alvo de forças rebeldes hostis, que os superam em número e capacidade de combate. Enquanto a equipe consegue se defender inicialmente, eles se encontram cada vez mais pressionados pelo inimigo, sofrendo baixas e encontrando-se em uma situação desesperada. Quando o apoio aéreo finalmente chega em resposta ao pedido do tenente Waters, a cena em Lágrimas do Sol se torna intensa. Os helicópteros de apoio surgem no horizonte, abrindo fogo contra as forças rebeldes e criando uma distração que permite que a equipe encontre uma brecha para escapar. O tenente Waters e sua equipe correm para embarcar nos helicópteros de resgate, mas a situação continua tensa. A equipe sofre mais baixas e há momentos de suspense em que a audiência não sabe se todos os membros da equipe conseguirão embarcar a tempo. Nessa cena de Vingadores Guerra Infinita, o público é levado a uma batalha intensa entre os heróis da Terra e os aliados de Thanos. O Capitão América, Viúva Negra e Falcão chegam para ajudar o Visão e a Feiticeira Escarlate. As habilidades e poderes dos heróis são postos à prova nesta batalha feroz. Então podemos ver uma batalha incrível se desenvolver. Lembro como essa cena era tensa quando eu assisti no cinema. Acabamos de ver Thor apanhando, Hulk sendo derrotado facilmente, metade de Asgard morta, Loki morto e parecia que era o fim para Wanda e Visão também. Por isso a entrada do Capitão funcionou tão bem no contexto e assim como Wanda e Visão pareciam aliviados ao ver a ajuda chegando, nós também nos sentimos assim. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu em reviver esses momentos épicos. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para não perder mais vídeos como este e aproveitem para assistir a esses filmes e séries incríveis.